O seu canal é o maior do Brasil? Do Brasil sim. Tem, assim, na verdade tem dois, de desafios de comida especificamente, tem dois canais que estão na ativa que tem um tamanho considerável, que é o meu e o Júlio e a Ana do casal Nascimento. Eles estão em posse e tal, eles já estão com mais de 200 mil inscritos. Então, só que sim, é uma coisa não muito popular aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem canais muito maiores, pessoas que realmente comem quantidades, assim, que eu falo assim, cara, como assim? É mesmo? É mesmo. Impressionante? Impressionante. Dá um exemplo aí do que você vê lá nesses canais. Cara, tem o melhor, né, que a referência é o Joey Chestnut, que ele é lá dos Estados Unidos. Eles, assim, eles não têm mídia social tão forte, porque lá eles vivem dois campeonatos, né? Tem uma liga de competição de comida, eles organizam campeonatos pelos Estados Unidos. Então, eles conseguem viver de renda de patrocínios e de campeonatos, né? Mas, assim, o recorde do cara, o maior campeonato lá é o de hot dog, né? Aquele que acontece no 4 de julho. Todo mundo já viu alguma coisa, assim, na mídia. Ele comeu, é 10 minutos do campeonato, ele comeu 75 hot dogs. Nossa, mano. É o negócio, assim, é uma máquina, cara. Você olha, você fala assim, aquilo ali não é bem comer, né? É, não. É um ato, assim, é uma mecânica. O cara tem um movimento que ele faz com as mãos e, entendeu? Realmente é uma coisa de alta performance, parecido com esporte. É bem esporte mesmo, porque... Eu digo esporte no sentido de você falar, ah, comer então é esporte. Não, mas você levar o seu corpo a um extremo e ter uma rotina, sabe? Você treina a mandíbula, você treina a capacidade do estômago, você faz várias coisas para tentar atingir uma performance que pessoas normais não vão ter naquilo. Então, isso tem tudo características de esporte, né? Mas ninguém nunca morreu num torneio desse, assim? Cara, ó, o maior perigo, porque, assim, normalmente é sempre por tempo, né? Porque, assim, as pessoas passam mal se elas ficarem tentando comer ali meia hora, uma hora, comendo sem parar, a pessoa começa a passar mal e pode acabar, né, vomitando, esse tipo de coisa. Mas qual que é o maior risco? Você engasgar. Exato. Então, engasgo é algo muito sério. Nunca aconteceu nas ligas profissionais lá dos Estados Unidos. Mas tem relatos, né? Uma ou duas vezes por ano eu já vi acontecendo, sabe? Ah, eles organizaram um campeonatinho aqui, as pessoas participaram. O cara vai querer levar a sério, não sabe o que está fazendo. E, cara, é muito triste, né? Assim, deve ser algo desesperado. Eu já passei por engasgos. Eu sei como é desesperador. Comendo o quê? Cara, carne, principalmente, porque carne não é um alimento que ele dissolve, né? Tipo, pão, essas coisas. Então, se for um pedaço muito grande e não passar, você tem que reverter. É bem perigoso o negócio. Então, tanto que assim, todo mundo que me pergunta, ah, como é que eu começo? Não, cara, não começa não. Entendeu? Assim, eu já estou num ponto que beleza. Eu estou já fazendo renda, estou conseguindo produzir conteúdo. Mas o cara começar do zero e, sabe, procura outra coisa, entendeu? Eu acho que vale mais a pena. A não ser se realmente, sabe, o cara conseguiu uma coisa muito... Ele tem um talento muito bom. É, exatamente. Ele tem uma propensão muito grande. É claro que assim, para você produzir conteúdo, você tem que... São várias coisas. Além de ter o talento, né? Você tem que se comunicar bem, você tem que conseguir produzir conteúdo, você tem que ter alguma estrutura. Então, não é todo mundo que vai conseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.